E aí, eu espero... Vai mano, arregala o olho, falei aí, galerinha, não é? Se eu canto a galopeira de intro? Vou cantar, quando você entra. Será que vai ter copyright? Vai nada. Agora, hein Léo? Agora, hein? Olha o gordo fazendo. Galopeira! Parece um bezerro, mano. É isso. Pergunta do Tio Zonk. Quem vocês acha que mais se emociona durante os jogos? Cara, durante os jogos é uma palavra muito forte. Agora, alguns jogos, tipo, separadamente, eu acho que o Yoda é o que mais se emociona. Ele gosta muito dessa emoção de competitivo, então, às vezes ele se emociona um pouco mais que todos. Acho que é o Xabula. Também acho que é o Xabula. Acho que é o Xabula, porque, tipo, o Xabula, ele não fala nada durante os treinos, aí chega no campo e o cara dá um V9. Vira o Valvo Bueno. Narva o jogo inteiro. Sim, narva o jogo inteiro. É o Xabula, é o Xabula. Rodrigo Lopes, 357. Vocês acham que o novo Mordecais vai ser usado? Vai ser usado competitivamente? Se sim, ele pode ser flex? Midi top, por exemplo? Ah, mano, tipo, tá muito cedo ainda pra falar que o Mordecais vai ser usado competitivamente. Talvez seja usado sim porque tá broken nessa look. Midi top, sup, AD, jungle, narrador. Vai virar tudo, sabe? Vai virar tudo. Vai virar tudo. Roupado. 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 Se eu tatuar matilha no braço, ganha ingresso pra final do circuitão? Cara, com certeza você ganha. Ganha. Eu pago. Se você tatuar matilha no braço, mas tem que ser aquela matilha assim, mano, não dá pra ver. Não dá pra escrever, tipo, um M assim. Você ganha. Se a gente for pra final, né? Seria bom, né? Não, mas tem que tatuar antes. É, tem que tatuar antes. Tem que confiar na gente. Antes da classificação. Tem que confiar na gente que a gente vai ganhar e vai chegar na final. Davi Santos, 9. Você costuma cuidar bem da alimentação e fazer exercícios físicos? Então, mano, cuidar bem da alimentação é sempre bom pro jogo aí, pá, né? Mas ultimamente eu tenho me alimentado bem mal, pra falar a verdade. Não, tirando o Titã, eu acho que o Revolta também. Revolta alimenta bem, só não faz muita exercício físico. Mas tirando eles dois, o resto do time tá bem nessa questão. Acho que tá todo mundo pra casa, tá todo mundo... O Lep não tem o que falar, o Lep ficou um prato maior que nós dois. Tá todo mundo pra casa, tá todo mundo tentando se alimentar melhor. Então, acho que a gente tá melhorzinho nesse quesito. É meio meio dia. Mano, eu acho que o que mais cuida aqui é o Shabula. Você pode ver que ele tá em shape. Tava jogando muito bem, então acho que a gente cuida bastante, sim. Ah, eu cuido, mano. Bastante Red Bull. Eu cuido bastante. Bastante café. Cuido bastante. É, tudo bem. Ah, todo mundo é vagabundo. Ninguém cuida não, velho. Revolta. Você é aparentemente o mais tranquilo. Qual é a sensação de estar entre dois malucos e o Lep? Capa do capa. Bom, se você viu a intro desse vídeo, você entende a minha vida. Capa do capa. Só vou falar isso. Mais tranquilo. Capa do capa. Você é aparentemente o mais tranquilo. Eu aparentemente o mais tranquilo. É, aparentemente. 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 Isso que conta, velho. Já falei, mano. Se tivesse uma câmera escondida aqui, todo mundo iria ver que o Revolta iria ser um bom estímulo. Porque o cara é mais retardado que todo mundo. Não. Isso aí é mentira, velho. Não. Eu tenho picos. Eu tenho momentos, velho. Eu sou uma pessoa de momentos. Imagina se o Revolta tivesse esse momento sempre. Ele iria ser, mano. Muito bom, velho. Obrigado, cara. É isso. Vou para o próximo. A pergunta é do Cinti99. Como está sendo a convivência com tantas pessoas de Diego Foch no time? Cara, a convivência está bem tranquila. Eu acho que com o tempo todo mundo vai se conhecendo, vai se respeitando. Então, eu acho que a partir de hoje já está tranquilo. Mas eu acho que com o tempo vai ficar mais ainda. Então, eu estou gostando muito de todos. Eu acho que está sendo um time bem legal de se conviver. Não tem nenhum problema, não. A convivência com o rapaziada aí de início estava meio complicado. Eu não conhecia ninguém. Então, de início assim, foi difícil me acostumar. Mas agora já estou lidando melhor com o rapaziada. Já acabou principalmente. Acabou sempre o meu primeiro time. Então, eu não tinha muita experiência com os outros jogadores. E acabou que agora eu estou sendo bem amigo deles fora do jogo. E você está ajudando eles no jogo. Então, está sendo muito bom. Bom, acho que tem muito ego forte, mas... Ah, tem de pouco, vai. Ah, tem um pouquinho, mas... Tem suave e a gente é experiente. É, suave. Macaco velho já. E, mano, na dúvida a gente sempre faz uma pegadinha ali. Sai na mão. Sai na mão. Dá cabeçada. Faz umas paradas aí que não dá para falar. Então... Isso aí, mano. Isso aí, é normal. Isso aí. Jesus Lucas. Estão otimistas com o resultado dessa semana no circuitão? Eu acho que estamos otimistas, sim. Todo mundo está confiante no nosso trabalho. Aqui dentro, principalmente. Então... Com o sacrifício que a gente está fazendo dentro dos treinos. A gente está jogando muito... Muito bem. Então, os resultados vão vir. Então, eu espero que... Com o pé no chão, né? Com o pé no chão, exatamente. É, porque a gente também... Não é porque a gente está ganhando os jogos que a gente tem que achar que vai... Isso é uma palavra que o nosso treinador tem dito bastante. Gente, é otimista? Sim. Vai contra o Kiko? Vai com... Ah? Isso aí. É isso. Level 2 no mídia. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like. Parque o time. É a primeira vez na Matilha. E falei, Cabu. Chama no chão. Não, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resbudo da Matilha. Até a próxima. E é nóis.